O Gui, uma campanha impecável até aqui, agora é contra o Palmeiras na final, coroando aí um ano de Copa do Brasil Sub-20, título, final de Copinha, vice-campeão, cruzeiro bem no Mineiro e agora na final do Brasileiro Sub-20. Muito feliz pela campanha do grupo, a gente vem crescendo a cada jogo, a cada campeonato, como você mesmo disse, fomos campeão da Copa do Brasil, chegamos na final da Copinha e mais uma final aí. Agora é continuar trabalhando forte e buscar esse título maravilhoso. E os crias, todo mundo, comissão técnica toda aqui, marcando presença, diretoria, todo mundo de olho numa vaguinha no profissional. Com certeza, com certeza, fizemos nossa parte, demos nosso recado, agora é entregar nas mãos de Deus e no tempo certo tudo vai acontecer. Um grande adversário pela frente que é o Palmeiras, um duelo que promete em dois jogos agora, diferentemente das outras fases da competição no mata-mata. Exatamente, o Palmeiras é um adversário dificílimo, que a gente já enfrentou, conhece um pouco, confiar no nosso trabalho e que as coisas vão acontecer. O que faltou para o gol? Uma trave, né? Bom, dois centímetros para cima, um travessão que pega e desce, mas nas quartas eu acertei o travessão, na semi eu acertei o travessão, na final, sei não, pode ser que aconteça o gol. Valeu, um abraço. Valeu, valeu. Valeu, valeu.